Linda Mas esqueceu Não é que seja medo É só um pouco de cuidado E um coração ligeiro Que não se arrependeu Mas de tanto apanhar Ele e ela aprendeu Que pra amar É preciso olhar no espelho E se apaixonar Ela aprendeu Que pode ser feliz sozinha Não é qualquer um Que vai entrar na sua vida Pra se entregar Enviar de fora Vai ter que somar Ela não se ilude mais Com pouca coisa O eu te amo Tem que vir no olhar Não só da boca Não é que seja medo É só um pouco de cuidado E um coração ligeiro Que não se arrependeu Mais de tanto apanhar Ele e ela Ele e ela aprendeu Que pra amar É preciso olhar É preciso olhar no espelho E se apaixonar Ela aprendeu que pode ser feliz sozinha Não é qualquer um Não é qualquer um Que vai entrar na sua vida Pra se entregar Quem vier de fora Vai ter que somar Ela não se ilude mais Com pouca coisa Eu te amo Eu te amo Tem que vir no olhar Não só da boca Linda Eu te amo Eu te amo